Chorou Sobre menino chorou Galo cantou meia-noite No meio da plantação Meu café só sai gostoso Quando tiro do pilão Negra da canela fina Preferida do feitor Foi-se embora pra fazenda Três intenso é quem comprou E o menino chorou 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 Quando deu meia-noite Sobre menino chorou 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 Quando deu meia-noite Sobre menino chorou Negro do pé espalhado Nunca foi trabalhador Era muito respeitado Pois foi guia do feitor Feiticeiro enganou Chorou Chorou Quando deu meia-noite Sobre menino chorou 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 Quando deu meia-noite Sobre menino chorou Eu fui pau, chicote, pedra Queda, bola, chicote, pau Eu rezava, ave-maria Pedindo a gol pra livrar-me do mal Jogando o maculele Com o gojão do capoeira De noite, noite e dia De segunda a sexta-feira E o menino chorou Virgito Canela Pina Aquele respeito Velho Belém Velho Aniceto Tia Neném do Salgueiro Tia Vicentina Mamãe Clementina Como eu te quero ver Olha A todo o povo da Bahia Em nome da minha mãe Estela Do Afonjá Ou até Recife Abença Paedum Abença a todos vocês Todo o pessoal de Jango Capoeira E eu aqui As lavadeiras do Rio Que legal Eita, Viva Arrasco Vovor Tereza Dar serrinha Mais uma vez Meus respeitos Que o menino chorou Minha gente E como chora, menino Eita, Fonga Jango, Capoeira Quanta gente boa Que a gente não pode Viver Ai 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 Esse nosso enredo ainda vai se acabar Virando mais um samba popular Esse nosso enredo ainda vai se acabar Virando mais um samba popular Suas manias são partes da arte que Jesus lhe deu Seu corpo um estandarte que sempre desfilou no meu Você cria sempre um enredo de briga Pra fazer virraça Diz nosso amor é de boca, é de peito, é de raça Esse nosso amor não tem mais jeito Eu já estou amando seus defeitos Esse nosso amor não tem mais jeito Eu já estou amando seus defeitos Suas manias são partes da arte que Jesus lhe deu Seu corpo um estandarte que sempre desfilou no meu Você cria sempre um enredo de briga pra fazer virraça Diz nosso amor é de boca, é de peito, é de raça Esse nosso amor é de peito, 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 Amém. 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 Meu coração é residência... Onde a santa paciência tem um quarto de perdão. Meu peito é a porta dos meus dados Se tu lá vem, corre um boato Que eu morro de solidão Meu coração, meu coração É residência onde a santa paciência Tem um quarto de perdão Meu peito é a porta dos meus dados Se eu abrir, corre um boato Que eu morro de solidão Trago a minha dor envelhecida Minha alma esquecida Minha sombra confidente E deixo na retina sua imagem Da saudade sem coragem De chorar em minha frente Ba 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 Amém. Amém. Estandarte de amor e canção É carnaval Porque vou Empunhar meu estandarte Defendendo a minha arte Desfilando a vida inteira E não me leve a mal Vila Isabel Que desta vez troquei Noel Por mestre Silas de Oliveira E não me leve a mal Vila Isabel Que desta vez troquei Noel Por mestre Silas de Oliveira Hum, hum, hum Hum, hum Hum, 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 hum, hum Toda a serrinha Reunida Oferece ao samba mais vida E aquece com amor É carnaval É carnaval É carnaval É carnaval Porque vou E não me leve a mal E não me leve a mal Vila Isabel Que desta vez troquei Noel Por mestre Silas de Oliveira Hum, 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 hum Hum, hum, hum Hum, hum Perdão, amor Nem sei como foi acontecer Eu que tinha mil razões pra ser Tão fiel aos seus carinhos Perdão, meu bem Tanto mal eu sei que lhe causei Me perdoe, pois fui eu que errei Em mudar nossos caminhos Hoje vivo só e sei porquê Tudo se resume, maldito ciúme Me roubou você E não dei ouvidos a razão, não Agora peço Perdão, amor Perdão, amor Nem sei como foi acontecer Eu que tinha mil razões pra ser Tão fiel aos seus carinhos Perdão, meu bem Tanto mal eu sei que lhe causei Me perdoe, pois fui eu que errei Me perdoe, pois fui eu que errei Em mudar nossos caminhos Hoje vivo só e sei porquê Tudo se resume Tudo se resume, maldito ciúme Me roubou você E não dei ouvidos a razão, não Agora peço Perdão 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 Amor Perdão 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 Amor, amor, perdão, 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 perdão O bordão do violão já não se ouve tanto som envenenado A garotada descobriu o amor no coração Tá todo mundo se ligando no chorinho brasileirinho de pandeiro na mão Conheço um garotinho que é um rei nas sete cordas E uma menininha que na flauta dá um show É a juventude descobrindo que é nosso Mostrando que a onda importada já passou Chorinho que balanço, que swing diferente Em cada bacharia, em cada solo a gente prova Use lá de fora que copie nosso choro Como copiar a bossa nova Tá todo mundo se ligando no chorinho Tá todo mundo dedilhando o bordão do violão Já não se ouve tanto som envenenado A garotada descobriu o amor no coração Tá todo mundo se ligando no chorinho brasileirinho de pandeiro na mão Conheço um garotinho que é um rei nas sete cordas E uma menininha que na flauta dá um show É a juventude descobrindo que é nosso Mostrando que a onda importada já passou Chorinho que balanço, que swing diferente Em cada bacharia, em cada solo a gente prova Use lá de fora que copie nosso choro Como copiar a bossa nova Lá, 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 Ah, te amo tanto Que o meu pranto Já cercou de tanto solução Ah, te esperei tanto E o desencanto Foi demais pra suportar Só tem um jeito agora É pedir a Deus pra ter Amor por todo mundo Que por um só faz sofrer Só tem um jeito agora É pedir a Deus pra ter Amor por todo mundo Que por um só faz sofrer Hoje já estou mais ciente Que a vida que a gente Quer levar nos faz a mão Pois o que vive sofrendo Eu estava colhendo O que plantei no coração Só tem um jeito agora Que em teu coração Só tem um jeito agora É pedir a Deus pra ter Amor por todo mundo Eu aprendi muito Eu inspiro aventura Suspiro com loucura Amor por todo mundo Amor por todo mundo Nem a loucura Amor por todo mundo Venha invadir meu coração Nem empriagar a minha alma Tá aí perdida toda calma Trago com som Trago com som Amor por todo mundo Amor por todo mundo Amor por todo mundo Nem a loucura Nem a loucura Nem a loucura Venha invadir meu coração Nem a loucura Nem a loucura Nem a loucura E assim fica Em homenagem Aos verdadeiros poetas De calçada Olha aí o nome E olha assim com horror Tá escrito no meu bordeiro O que eu sou é um compositor Mas você quer me ver Com o pico calado Tanto é meio abilolado Escravo olhando o senhor Tá aí doido Também eu não sou tão chote Não quero entrar no garrote Pra ver a torcida vibrar Mas você quer fazer Eu plantar Bate na meira Mandando eu ficar Na barreira Quer ver meu tio me apanhar Se a cabeça Engolir Pela Pela Nunca Vai sair Você pode ter a certeza Que eu estou desarmado Só tenho aqui sete notas Pra dar meu recado Olha aí não me olha assim Com horror Tá escrito no meu bordeiro O que eu sou é um compositor Mas você quer me ver Com o pico calado Tanto é meio abilolado Escravo olhando o senhor Tá aí doido Também eu não sou tão chote Não quero entrar no garrote Pra ver a torcida vibrar Mas você quer fazer Eu plantar Várias maneiras Mandando eu ficar Na barreira Quer ver meu tio me apanhar Se a cabeça Engolir Dividindo Pela Pela Boca Vai É Você pode ter a certeza Que eu estou desarmado Só tenho aqui sete notas Pra dar meu recado Tá aí doido Também eu não sou No pico calado Não quero entrar no garrote Pra ver a torcida vibrar Mas você quer fazer Eu plantar Paranareira Contra ficar Na barreira Dizendo eu Prezado amigo Bom Carioca Esta cidade Que você abandonou Tá diferente Muito agitada Não é aquela Por aqui Tudo mudou Mudaram lamas E a taberna Foi derrubada Por causa do metrô Aquele beijo Combinando com o mar Hoje é cizento Que vai chorar Por tudo isso Meu bom Carioca Quero gente Meu rio de volta Que é pra gente Poder viver Foram colocando Muita pedra no caminho Elevaram o vizinho Já não vejo o sol nascer Levantar um espigão Uau Novamente cantar seus valores A maneira dos velhos cantores Isso um dia terá que ocorrer Quando vai destaca se canar pelo chorinho E ao som do passarinho Faço um samba pra você E ao som do passarinho E ao som do passarinho Faço um samba pra você Presta do amigo Bom Carioca Esta cidade Que você Abandonou Tá diferente Muito agitada Não é aquela Por aqui Tudo mudou Mudaram lamas E a taberna Foi derrubada Por causa do metrô Aquele verde Combinando com o mar Hoje é sincero E vai chorar Por tudo isso Meu bom Carioca Quero gente Meu rio de volta Que é pra gente Poder viver Foram colocando Muita perna Andando o caminho Elevaram o vizinho Já não vejo o sol nascer Levantaram o espigão Uau Uau Novamente cantar seus valores A maneira dos velhos cantores Isso um dia terá que ocorrer Quando vai destaca se canar pelo chorinho E ao som do passarinho Faço um samba pra você E ao som do passarinho Faço um samba pra você Prezado amigo Só uma lágrima Enxuga E é por isso que eu vou cantando assim Eu não vejo tristeza Diante de mim Uma lágrima Uma lágrima Pode um sorriso Apagar Só um sorriso Só um sorriso Pode uma lágrima Enxuga E é por isso que eu vou cantando assim Eu não vejo tristeza Diante de mim Gosto de sorrir Minha dor Minha dor Não demonstra ninguém Ah Eu amo A alegria E só assim Me sinto bem Muito bem Uma lágrima Uma lágrima Olha A turma do aquário Tá toda me olhando Pessoal da técnica Obrigada pelo som Pelo swing Olha rapaziada da cozinha Tudo aqui Hummm Meu Deus do céu Assim de mentel Uma lágrima Que legal Compose toda pesada Hummm Hummm Vou deixar pra tudo Já vou numa boa Devagar 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 Sem Lágrima Sem Rancor Maestro Gilson Muito obrigada Pelo swing Esse cara tá cheio de barba Mas é bom pra Juju Yeah Olha o rio do ar Que legal Dá bem Dá bem